Little World Português Vocês conhecem a história da Chapeuzinho Vermelho? Vamos contar a história juntinhos! Escute bem, Chapeuzinho Vermelho Preste atenção em nosso conselho Pra casa da vovó sigam esse caminho E tomem cuidado quando estão sozinhos Chapeuzinho Vermelho, vamos lá No meio do bosque irá passar Tomem cuidado com quem encontrar E com estranhos não vá conversar Enquanto ela caminhava pelo bosque Ela encontrou o lobo mal Ah, tudo bem, como vocês estão? De onde vêm e para onde vão? Nada de parar, venha comigo Tô indo visitar o meu amigo hoje Chapeuzinho Vermelho, vamos lá No meio do bosque irá passar Tome cuidado com quem encontrar E com estranhos não vá conversar O lobo mal era muito intrometido Mas a Chapeuzinho Vermelho era inteligente E sabia que não devia falar com estranhos Me digam que é a causa e eu te levo lá Se for andando vai se atrasar É depois do bosque, é muito longe Nós precisamos ir agora E não podemos falar com ele Chapeuzinho Vermelho, vamos lá No meio do bosque irá passar Tome cuidado com quem encontrar E com estranhos não vá conversar O lobo mal queria acompanhar o grupo Mas a Chapeuzinho Vermelho sabia que era errado Será que posso ir com vocês? Serei legal e bem cortês Desculpe, lobo, não pode não Esse passeio é só pra gente Chapeuzinho Vermelho, vamos lá No meio do bosque irá passar Tome cuidado com quem encontrar E com estranhos não vá conversar A Chapeuzinho Vermelho era muito inteligente Ela não falava com estranhos e chegou em segurança na casa da bufão Chapeuzinho Vermelho fez direitinho Não falou com ninguém pelo caminho Tomou cuidado com quem encontrou E com estranhos não conversou Chapeuzinho Vermelho, vamos lá No meio do bosque irá passar Tome cuidado com quem encontrar E com estranhos não vá conversar Nada de conversar com o Estranhos Pessoal Era uma vez os três porquinhos E cada um deles queria construir uma casa Os três porquinhos Os três porquinhos, os três porquinhos Os três porquinhos foram passear Os três porquinhos, os três porquinhos Os três porquinhos foram brincar Minha casa vai ser feita de palha Vai ficar legal Espere e verá Ai não Aí vem o lobo mal Vou bufar, soprar e sua casa derrubar Ei, três porquinhos 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 Fujam já Pessoal, temos que construir uma casa mais forte Os três porquinhos, os três porquinhos Os três porquinhos adoram brincar Os três porquinhos, os três porquinhos Os três porquinhos brincam sem parar Minha casa vai ser feita de madeira Será a melhor casinha da cidade inteira Ah não Aí vem o lobo mal Eu vou bufar, soprar e sua casa derrubar Ei, três porquinhos Ei, três porquinhos Ei, três porquinhos Fujam já Ah, parte, parte, parte Sim Os três porquinhos, os três porquinhos Os três porquinhos vão trabalhar Os três porquinhos, os três porquinhos Os três porquinhos fazendo oit, 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 oit Minha casa vai ser a melhor que a Toda feita de tijolos Ninguém vai derrubar Ninguém vai derrubar Ah não Aí vem o lobo mal Eu vou bufar, soprar e... Ei, essa eu não tô conseguindo derrubar Os três porquinhos, os três porquinhos venceram o lobo mal Que legal Eita, que legal Ai, ai, ai Os três porquinhos, os três porquinhos Os três porquinhos vão descansar Os três porquinhos, os três porquinhos Os três porquinhos vão relaxar A minha casa é grande e tão bonita De tijolos bem fortes E o lobo não entra nela Os três porquinhos, os três porquinhos Os três porquinhos sabem brincar Oit, oit, oit Eu posso abrir a porta, papai? Primeiro, precisamos ver quem é que está lá fora Toque, toque, quem chegou, quem está aí? É a mamãe Nós conhecemos a mamãe A mamãe chegou Você sabe a senha Eu sei sim Toque, toque, papapá Toque, toque, papapá Toque, toque, papapá Agora eu posso abrir Oi, mamãe Oi, Joãozinho Lembre-se, nunca abra porta pra estranhos Não, não, não Tem alguém na porta, mamãe Toque, toque, quem chegou? Quem me sai? É o papai Eu conheço papai O papai chegou Você sabe a senha? Sim, eu sei Toque, 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 pá, pá, pá Toque, 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 pá, pá, pá Toque, 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 pá, pá, pá Agora eu posso abrir Muito bem, filhão Sempre avise a mamãe e o papai Quando chegar um estranho Tem alguém na porta, papai Toque, toque, quem chegou? Quem está aí? É o vovô Eu conheço o vovô O vovô chegou Você sabe a senha? Sim, eu sei Toque, 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 pá, pá, pá Toque, 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 pá, pá Toque, 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 pá, pá, pá Agora eu posso abrir Oi, querida Lembre-se, lembre-se Lembre-se, não abra a porta para estranhos Não tinha Muito bem Toque, toque, quem chegou? Quem está aí? É a vovô Eu conheço a vovó A vovó chegou Você sabe a senha? Você sabe a senha? Eu sei sim Toque, toque, pá, pá, pá Toque, toque, pá, pá, pá Toque, toque, pá, pá, pá Agora eu posso abrir Nunca abra a porta para estranhos Não E quem será que chegou agora? Toque, toque, quem chegou? Quem está aí? É o entregador de pizza Mamãe, papai Um estranho chegou Você sabe a senha? Não sei, não Papai, não abra a porta para estranhos É só o entregador com a nossa pizza Meus parabéns por avisarem a mamãe e o papai Que um estranho tinha chegado Hoje, nós nos divertimos E aprendemos o que fazer Quando alguém bate na nossa porta E ainda teve pizza Meu Dino caiu Mamãe Dino Mamãe Mamãe Estou dirigindo agora Precisa esperar Cadê as boas maneiras Sei que pode mostrar Aprenda a ter paciência Espere, Joãozinho A mamãe vai te ajudar Se esperar um pouquinho Quando estiver na escola Mostre direitinho Que divide suas coisas com os amiguinhos Primeiro é a minha vez Depois a sua vez Dividir com os amigos Brincar junto é divertido Oi, senhor peixinho Não, 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 não Volte aqui Olha aqui pra esta placa Que mostra o que fazer Você já está grandinho Fique então confortadinho Amiguinhos podem ser Grandões ou pequeninhos Mostre que você se importa Cuide com carinho Mamãe Papai Um minutinho Querido Mamãe Mamãe Filho Pode esperar um pouquinho? Joãozinho Eu entendo Esperar é chato Mostre como faz E sente aqui Do meu lado E esperar Às vezes cansa Mas você consegue Daqui a pouco É sua vez Tenha calma E não se apresse Ah, Joãozinho Pode me passar o chapéuzinho? Não, não Não quero não Quando alguém pede um favor Tente sempre ajudar Seja útil e gentil É fácil se tentar Você pode ajudar Querido irmãozinho A maninha vai gostar É fácil, vamos lá Pronto, é só isso Obrigada Tô com fome Por favor Ei, ei, ei Nós gostamos de sair Pra almoçar juntinhos Somos educados E comemos direitinho Não coma com as mãos Feche a boca direitinho Use o seu guardanapo Você é educadinho Muito bom, Joãozinho Que boas maneiras Quem tá pronto Pra se divertir? Eu Eu, eu, eu Coloque em mim E qual é a palavrinha mágica? Palavras mágicas Vamos usar Pra sabermos nos comportar Então se você quiser brincar Então se você quiser brincar Pra valer Palavrinhas mágicas vai dizer Palavras mágicas vai dizer Coloque em mim, por favor Isso mesmo Sempre peça por favor Espere a sua vez Sempre peça por favor As palavrinhas mágicas Ah, minha vez Ah, minha vez Palavras mágicas Palavras mágicas vamos usar Pra sabermos nos comportar Então se você quiser brincar Pra valer Palavras mágicas Palavras mágicas vai dizer É sua vez É sua vez Sempre peça É sua vez O amiguito quer brincar também Sempre peça por que ter paciência É mágico também Me desculpe Me desculpe É o que dizemos Quando se fez algo errado Me desculpe É o correto Vamos cantar bem alto Ei, crianças Quem quer fazer carinho nele? Eu, eu, eu Palavras mágicas vamos usar Pra sabermos nos comportar Então se você quiser brincar Pra valer Palavras mágicas vai dizer Esperamos a nossa vez Então dizemos Obrigado Esperamos Porque aprendemos Que ter paciência é mágico Vem cá, filho! É, vem nadar! Palavras mágicas vamos usar Pra sabermos nos comportar Então se você quiser brincar Pra valer Palavras mágicas vai dizer Sempre peça por favor Espere a sua vez E depois E depois chega Obrigado E depois chega São as palavrinhas mágicas Palavras mágicas vamos usar Pra sabermos nos comportar Então se você quiser brincar Pra valer Palavras mágicas vai dizer Palavras mágicas vai dizer Palavras mágicas vai dizer Ferreira